Pra fechar rapidamente aqui, tem um desaparecimento, viu? Uma jovem está desaparecida desde domingo. Essa jovem está sendo procurada pela família, pela polícia, viu, Diogão? Marcela Fabiana do Prado, 14 anos, desapareceu da cidade de Cambé, domingo agora. Se você tem informações, ligue pra polícia, pra delegacia mais próxima. Se a pessoa que está com ela, viu, Diogão? Se a pessoa que está com ela, né? De repente está vendo a imagem dela. Então, você coloca a barbinha de molho, né, Diogão? A Eva, a polícia já está ligada? Já está ligada, né? Marcela Fabiana do Prado, 14 anos, gente, desapareceu. Telefone pra contato 9639-5337 ou a delegacia mais próxima, Diogão. Estas as principais da polícia e também do trânsito.